Olá, meus irmãos aí da Flórida, em especial da região de Bogarton. Eu sou o pastor Wellington, diretor do Cristo para as Nações Brasil, e nós estaremos com vocês aí na nossa amada igreja Stones of Law, dos pastores amados e muito queridos Josué e Val. Será no dia 26 do 5, às 19h30, estaremos ministrando o curso de Capelania Cristã Evangélica. E no dia 28 do 5, domingo, às 18h, estaremos dando uma palestra para líderes, ou sobre liderança, cujo título é Honre seu líder para ser honrado por Deus. Será aberto a todos que quiserem participar, por isso você é nosso convidado, você que estiver em qualquer lugar aí, que tenha como chegar, aproximar, por favor, você é nosso convidado, convidado também dos pastores. Será aí na nossa amada igreja Stones of Law, no dia 26, às 19h30, e no dia 28, às 18h. Maiores informações, entre em contato aí com a Rosileia, no 561-584-0540, ou no 954-482-1238, com a Ana Flávia. Deus te abençoe e eu te aguardo, viu?